A primeira formada, 3, 4, 5, lá está o Demarque Golems! Os objetivos estão previamente definidos, como tivemos a oportunidade de ir falando já com alguns colegas, passa claramente por fazer melhor que a época anterior. A época anterior, como vocês sabem, terminámos em terceiro, foi feito um reforço do plantel, foi feito um reforço da estrutura, quer a nível de direção, quer a nível de equipa técnica, por isso os objetivos estão bem definidos, serão sempre fazer melhor que na época passada. Entrei a estar para o Clube Desportivo de Ponte, a sucessão foi feita de forma muito simples, eu já estava cá, não entrei a estar no Clube Desportivo de Ponte, já fazia parte das anteriores direções do Filipe Oliveira, por isso o legado foi passado suavemente, o Filipe continua perto de nós, como vou sempre dizendo, foi um fator fundamental para a minha candidatura à presidência do Clube Desportivo de Ponte, por isso está tudo a correr muito bem. Presidente, era importante também manter o José Fari aqui? Claro que sim, claro que sim. Como disse a semana passada a um colega vosso, nunca tivemos plano B, o nosso plano foi sempre o José Fari, em todas as situações. Em termos de plantel foi difícil construí-lo? Não, repare, o nosso plantel está constituído a 85% há cerca de um mês, mais ou menos, por isso foi sendo feito um acerto ou outro, mas nada de especial. Até porque o Clube Acabou pude perder o Macedo, querendo os maiores daqui do Ponte, mas custou-se bem, também vimos que ao Costinho é ruim. Claro que sim. Aliás, nós não perdemos o Macedo, o Macedo renovou connosco, era um jogador do plantel, mas como nós aqui não cortámos as pernas a ninguém, entendemos que ele deveria dar o salto e muito bem, foi um jogador que nos deu muito, mas as alternativas estão aí e são plenamente válidas para substituir. O Monteiro, como disse muito bem, tem quase família aqui, tem muitos amigos do dia a dia, foi para ele um regresso especial a estes futebols, como se costuma dizer. É um jogador que, tal como todos os outros, conta exatamente a mesma coisa, que nos vai ajudar bastante com a sua experiência, com as suas vivências, é um jogador que nos vai dar uma mais valia, eu certeza acho. Espera para prestar para o Ponte. É o que fiz, não é? O plantel que está a todo ele, acreditamos nós melhorado, a estrutura de apoio é melhorada, equipa técnica melhorada, por isso seremos colunos, um dos considerados colunos para os nossos adversários, se não nos propuséssemos algo melhor. E sabemos que neste algo melhor, passa melhor, e como a primeira fase, melhorar o terceiro melhor, é exigente da nossa série, porque só assim sabemos que a primeira fase é que vão dar garantias de poder estar no lugar só. Essa subida é sempre possível, mas agora depende da dinâmica que se consiga criar aqui. Nós temos, por exemplo, qualidade, mas são cortes estranhos que estão a entrar cá, temos que criar essa dinâmica, temos que nos relacionar todos, temos que trabalhar todos para o mesmo. E, obviamente, se isso se conjugar tudo com a nossa avaliação que fizemos na NAPF, com os reforços dos anos que introduzimos no plantel, se tudo se conjugar, se nesse plano teórico tudo funcionar, aí sim, eu acredito que podemos sair desse doméstico deste Campeonato para o Nacional. Sabemos que nos jogamos sozinhos, os nossos adversários apresentam-se fortes, de certeza, também, a Campeonato. Existe muita expectativa no Ponto, pelo Ponto, porque temos que considerar que o Ponto foi o primeiro plantel a fechar. Temos paradíssimos ainda que estão bem abertos ou até que nem sabemos nada. Também, não sei como, nós neste momento estamos a criar expectativa. Também, se calhar daqui a duas, três semanas, são outros clubes que estão a criar essa mesma expectativa, porque os reforçaram-se também no fórum muito competentes. É público, também, nós normalmente somos transparentes. Falta-nos fechar um guarda-jetos ao mesmo tempo. Isto está a ser diferenciado, está a ser trabalhado e dentro das próximas semanas, se não mesmo, nós não podemos ter novidades. A decida do berço e a possibilidade de o Brito não subir de divisão, trazer mais dificuldades? Sem dúvida, realmente, quem deixa é candidato, quem deixa é candidato e o Brito, o resto da taça e o segundo para ficar. É uma equipa competente e não sei se vai manter o mesmo bloco que fica nesta divisão, não sabemos, porque não sabemos. Sabemos que se ficar com este bloco que se apresentou na época transada, é uma equipa extremamente difícil, pela qual vamos ter que lutar pelo mesmo objetivo. O berço é um clube amigo. Já está cá há alguns anos com as tropas aqui instaladas, não é? É um clube amigo, não cria grande dificuldade. Também no futebol não há grandes segredos. Também tem o bom bem com o treinador, ele também sabe o que eu penso, o que eu penso. Por isso, não será o problema de eu chegar aqui mais cedo ao treino e ver o treino dele, ou ele ficar para mais tarde e ver o meu que vai fazer a diferença. Mesmo em dia de jogo, até podemos usar isso, se calhar em dia, em semana de jogo, para nos tentar enganar um bocadinho. Tranquilos, sim. É um clube que ano após ano quer sempre crescer mais. E se o ano passado foi o terceiro lugar, este ano pensámos assim. O que é que é preciso fazer para conseguir mais acima? É verdade que a época é longa. A resposta certamente não é fácil. Mas olhando aquilo que o Ponto foi capaz de fazer na época passada, o único aspecto é que vê que é possível melhorar. Temos que manter dentro do quadro, não é isto, não é? No lado mundial, claro, a união de todos. Há gente do Ponto para trazer mais gente para o campo do Ponto. Precisamos da gente. E poderá trabalhar focados, como falamos no ano passado. Este ano mais forte, como quanto eu, existe muita qualidade e depois pode segurar. A continuidade de Zé Faria, se calhar, favorece o método ao retornamento para ele? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Desde que o ministro de Zé Faria entrou, temos trabalhado para um processo. E é mais fácil um treinador ter várias épocas para nós conseguir chegar ao pensamento dele e às ideias dele. Por isso, acho que se vê. Um capitão entendo em quanto a equipa atirou os esforços. Qual é o papel que poderá ter também para ajudá-los na esquina deste time? Ponto, ela é o mesmo princípio. E o resultado mais rápido possível. O meu chão é uma verdadeira. Também bem segura. Mostra-se dentro de casa. E o que eu digo para o Ponto. Sente que a equipa tem mais qualidade do que o ano passado. Sim, acho que isso deve ser. Sim. Eu não sou natural do Ponto, mas é o clube que acompanha-nos já há alguns anos. É como diz sempre. Tenho muitos amigos. Amigos que têm quase família. E inevitavelmente é o que a gente tem que dizer muito. Então, acho que foi inevitável. Pelo menos, não sei se vou terminar aqui. Se é o último ano, se não é. Mas acho que é inevitável passar aqui para este grupo. Porque este efeito também parece. Porque foi um esforço e o grupo tem crescido muito. Já por isso é que agora toda a gente se calhar fala do Ponto de uma forma que há alguns anos. de um esforço, se calhar não. Ninguém imaginava que pudesse estar neste patamar. E acho que quase todo o sentido de ser tudo bem aqui. Paulo, nesta fase da sua carreira sempre queda de facto um passo certo de vir aqui para o Ponto. Sim, sim. Se não tinha sentido no final desta alguma época se ia continuar a jogar, se não. Mas a jogar só fazia sentido aqui. Então, acho que era um passo certo. Gostava de terminar aqui uma família. Creio que isto aqui possa ser a minha nova família futebolística. Já tinha conhecimento que o grupo era bom e gostava de fazer um ano bonito aqui. Quem sabe histórico. A equipa no ano passado já fez um campeonato excelente. Nesta temporada é para melhorar? Sim. Pelo menos a responsabilidade de tudo o que eles têm vindo a fazer é crescida. Se o clube tem crescido tanto, ninguém é par para perceber que nós vamos querer fazer melhor como passado. Senão eles também não faziam tanto esforço para nós estarmos aqui agora. Portanto, acho que não temos problemas nenhum. De repente, realmente vamos querer fazer melhor como passado. Incentiva também esse esforço que a direção oferece para ir para a igreja. Sim. A maneira como eles lidam com o clube. Eu conheço, eu chamo os amigos. O empenho que eles têm. E isso também toca, não é? Também eu vejo como é que eles vivem o clube. A forma como eles se entregam. Qualquer pormenor, qualquer jogador que passe aqui, eles não deixam passar em claro. Isso são coisas que realmente às vezes valem mais que o dinheiro. E acho que é isso. Acho que é isso. Perguntava ao Paulo até. Uma carreira que passou pela primeira liga. Chega à fase final. E muito desportiva do ponto. Para o nacional. Consegue ter a mesma motivação. A mesma ambição. É igual. Como é que é com um jogador? Não. É verdade que eu já passei por outros patamar. E agora estou a... Se calhar até há um ano atrás dizia que ia jogar só nas primeiras três divisões principais. Porque eu nunca tinha jogado nem neste último CNS. Que é como se fosse agora a quarta, não é? Só tinha jogado nas primeiras três divisões. Mas a quebrar essa regra, indiscutivelmente, tinha que ser aqui. E acho que a motivação é igual. Não sinto qualquer diferença. Acho que vou me sentir motivado. E a maior motivação que nós jogadores podemos ter é a forma como eles desempenham sempre. Para nos dar as condições tudo. Não vai por aí. E aí